Música 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 Chega a ver que ele fica só não A menina se gritou Diz aqui está na mamãe Não vou ser Trepido, vitória Dizia, mas Aí Esse é o ó Tem um amigo que quer ser no novo mar No novo mar, no novo mar Tem um amigo que quer ser no novo mar No novo mar, no novo mar Tem um amigo que quer ser no novo mar No novo mar Música 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 Mais um, mais um, mais um, obrigado pelas pavadas, recebemos um chapéu aí, olha, aí sim, viu? E mais uma mulher, tá aí gente, 14 abraços do Luiz Miano aqui, gente, vamos dar salvação ao nosso artista, que ele merece, que maravilha, e vamos continuar com essa festa ali na maravilhosa até às 23 horas, acompanhar a minha brava desse menino aqui, viu? Valeu gente! E aí, gente... Aí, menina, tem sucesso, hein? Sucesso, sucesso, show, forró. Então, todo dia, quer? Quase todo dia, forró aqui, né? É, cê já sabe por aí que variados. Bíssima, é a história. Vamos embora, passei aquele pisê legalzinho.